Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, já peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like. Então, gente, a nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus pompons feitos de meia de seda, tá? Esses pompons aqui coloridos. Então, pra tá fazendo esse pompom, a gente vai estar precisando de meia de seda, tá? Eu usei no total aqui sete pedaços, já aproveitei, já deixei uns prontos e vou fazer aqui esses dois com vocês. Então, vocês também podem estar aproveitando restos, né, de meia de seda, que a gente faz aquelas meinhas slim, às vezes sobra algum pedaço. Então, vocês podem estar aproveitando. Então, o pedaço, deixa eu ver aqui em quanto centímetro tem cada pedaço, quatro centímetros. Mas vocês podem estar fazendo mais fininho também, caso vocês queiram a tirinha aqui, ó, mais fininha. Vocês podem estar recortando até com dois e meio, tá? Dois centímetros e meio, ou com três centímetros, certo? Então, olha só, é bem fácil de fazer. A gente vai pegar aqui, ó, vocês podem esticar, igual que nem vocês fazem na meia slim, tá? Vocês podem fazer dessa maneira, ó. Vou pegar aqui a outra e fazer do mesmo jeito. Ó, estica bem. E aqui, a gente vai recortar. Recorto. Ó, não vai ficar. E aqui, a gente pode unir todas as partes da tirinha da meia de seda. A gente deixa aqui tudo bem certinho, ó. É só unir todas as pontas, pra que fique tudo igual, certo? Ou, e vocês também podem estar fazendo, pessoal, somente de uma cor, tá? Podem fazer todo colorido e somente de uma cor. Então, a gente vai estar precisando também de um molde. Eu vou estar usando esse molde aqui, o de seis centímetro. Esse molde aqui, tá? Se vocês não tiveram esses moldes, pessoal, vocês podem estar fazendo também de papelão, certo? Ó, aí aqui, a gente vai pegar todas as pontas. E vamos estar colocando aqui no nosso molde. Ó, bem fácil de fazer, tá? Gente, é igualzinho àqueles pompom que vocês fazem. Aquele de fio de lã, tá? Vou pegar aqui o bico de... Peguei aqui o bico de pato pra gente tá auxiliando aqui na parte da tirinha. Então, aqui eu vou segurar e vou dar umas voltas, tá, gente? Ó, vocês podem esticar um pouquinho. Ó, traz pra cá, ali, do uma. No caso, duas, né? Uma, duas. Três, volta. E quatro. Então, eu vou finalizar aqui... Deixa eu ver, gente, se dá pra dar aí cinco voltinhas. Dá. Tá, ó? Pega todas as pontas. Então, posso estar pegando aqui um bico de pato. Ó, deixa eu segurar aqui bem pra não soltar. Pega todas as pontas. Depois vocês dão uma arrumadinha, tá, ó? Pra não ficar soltando. Aí, venho aqui desse outro lado. Pego o outro bico. Coloco. Ó, aqui, ó. A gente tem que deixar tudo bem certinho aqui as pontinhas, tá, gente? Pra não tá saindo... Uma na frente e outra atrás, ó. Você pode observar que ficam umas lá atrás. Então, a gente vem... Organiza. Puxa todas as pontas e deixa tudo bem certinho, ó. Ó, certo? Fez isso aqui, agora eu vou pegar outro pedaço de meia de seda, tá, do mesmo jeito. Vou passar aqui por dentro. Ó. E vamos dar um nó. Pega aqui. Dá um nó. Vocês apertam bem. Vou passar novamente aqui, voltando. Muito fácil de fazer. E fica muito lindo, tá, gente? Esses pompom bem delicadozinho, ó. Arrocha bem. Volto pra cá novamente. Vocês apertam bem, tá? Pra não ficar folgado. E ficar soltando. Porque se ficar folgado, se a criança puxar esse fiozinho, né, vai sair. Aí, vai estragar o pompom. Então, aconselho que vocês arrochem bem, tá? Ó. Arrochei. Aí, aqui, a gente já pode tirar o bico de pato. Olha só. E podemos também tirar do molde. Ó. Então, olha só como ficou. Aí, aqui, a gente vai começar a recortar pra dar o formato ao pompom. Tá? Vou pegar aqui minha tesoura, gente. Que eu só vou esquecendo de tudo. Ó. Aí, aqui, a gente vai recortar as partes das tirinhas, ó. Essas partes que estão penduradas aqui, a gente recorta. Aqui também. Tô colocando essa vasilhinha aqui, que é pra não sujar muito a minha mesa. E aqui, a gente vem, ó, com a tesoura e recorta, ó. Vamos recortando essa partinha aqui todinha, ó. Dos dois lados. Passar aqui a minha tesoura. Recorto. Olha só como vai ficar, tá vendo, ó? Tem que recortar todas as partes da meia. E a gente vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Recorta. Gente, tem que ser uma tesoura boa, viu, pra cortar. Aí, por assim. E olha só como ficou, ó. Vai ficar dessa maneira. E aqui, a gente vai recortando... As tirinhas e dando o formato do pompom, ó. Fica muito lindo. Fácil de fazer. Ó. Dá pra vocês aproveitar restos de meia descida. Pode ser bem fininho, também mais fininho do que esse que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Não precisa ser exatamente quatro centímetros. O tamanho, vocês podem estar fazendo maior. É só vocês escolherem o molde mais largo, né? E assim, a gente vai recortando até fazer o formato do pompom. E olha só como já está ficando. E aí, olha só como já está ficando. E aí, olha só como já está ficando bem redondinho. E olha só, gente, como ficou super lindo. Eu vou limpar aqui a mesa. E olha só o resultado, como ficou maravilhoso. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece já seu like, seu comentário. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.